Vai! Para! Para! Maravilha! Deixa eu filmar! Raqqq! Tô filmando pra vocês, tô filmando, tô filmando pra vocês, tô filmando pra vocês! Estou filmando para vocês. Estou filmando para vocês, para vocês, para vocês. De novo, segura, segura! Vai, vai, vai! De novo, de novo! Manda outro! Lhadinho! É um putinha de político! Maravilha! Estou com vocês, tá? Estou com vocês, fique tranquilo. Estou com vocês. Mamião, policial, policial. Estou com vocês, estou com vocês. Estou com vocês, estou com vocês. Estou com vocês. Estou com vocês. Que bicho maluco, velho. Do nada. Obrigada. Obrigada.